E aí meus amigos, Alexandre Laps trazendo pra vocês mais um guia de Elden Ring. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar aí a receita e também os itens que você precisa pra craftar o sebo de podridão escarlate. É isso mesmo, pra você conseguir imbuir a sua arma com podridão escarlate, beleza? Eu espero que vocês gostem. Lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias de Elden Ring. Já tem muitos outros vídeos e tem a nossa playlist do Detonado também. Ambas vão estar aí na descrição do vídeo. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar a sua avaliação, um comentário aí pro YouTube entregar o vídeo pra mais pessoas. Se você puder me dar uma moral, segue Alexandre Laps lá no Instagram. Eu faço lives na Twitch, é só procurar por LapsTV. Dados recados então, bora pro vídeo. É o seguinte, em um certo momento do jogo, você vai vir parar nessa área subterrânea aqui do Rio Ancel, só que tem essa área de podridão aqui, sinistra, tá? E aí, você vai chegar aqui no Grande Claustro. Normalmente, você vai atravessar da margem do Lago da Podridão ali, né? Caiu do Rio de Norquistela ali, tudo mais. Até tem um caminho aqui pro Rio Ancel, se eu bem me lembro, aqui ó. No Poço do Rio Ancel, tá? Na parte ali de Liúrnia, beleza? E aí, você chegou aqui, atravessou essa parte toda, né? Atravessou esse Poço de Rio de Podridão aqui, esse Lago de Podridão. Você vai chegar no Grande Claustro. Então, aqui é o ponto de partida pra gente pegar a receita, tá? Então, chegando aqui, você vai ver essa cachoeira de podridão. Beleza? E lembrando que a gente já tem vários outros guias aí no canal, inclusive um guia onde eu mostro como farmar aqui, por exemplo, ou bolos de preservação, né? Que te ajuda um pouquinho nessa questão de podridão. Mas aqui é meio complicado porque, né? Você literalmente está passando dentro do rio. E, basicamente, a gente vai ter que atravessar ali pro outro lado. Vamos lá correndo. E ali do outro lado, ó. Nessa estrutura que está aqui. Vai ter um baú. Aí, livro de receitas do Nômade 22. Então, o livro de receitas do Guerreiro Nômade 22, o que que ele nos dá? Ele nos dá o pote de podridão, o sebo de podridão e o sebo de podridão com cordão, basicamente, ok? Então, vamos lá. Vou mostrar onde a gente vai localizar agora os itens de farm. A resina de raiz, vocês podem vir aqui, ó, para a cabana do mestre de guerra, ok? Ela fica aqui. Se você pegar essa estrada que vem pro castelo Tempesvel, ok? Seguindo aqui pela direita, ó, você vai chegar na cabana do mestre de guerra. E bem aqui do lado, do lado da graça, olha só. A gente tem uma, duas, três. Três resinas raiz. E aí, basicamente, o que você precisa fazer é vir pra graça, descansa, volta e repete o processo. Então, muito tranquilo. E aí, você pode farmar quantas vezes você quiser, indefinidamente, tá? A borboleta ancestral é um item muito raro. É muito complicado de pegar, tá? Eu acredito que pra farmar, você vai ter que aumentar bastante o seu atributo ali de descoberto, sabe? Então, você vai ter que tentar pegar itens e coisas que aumentem esse atributo de descoberto sua. Vai ter que tentar aumentar atributo também pra melhorar isso. Eu não investi muito nesse atributo, tá? Então, um item que a gente tem que pode ajudar um pouquinho nisso também é o pé de ave em conserva prateada. Aumenta temporariamente a descoberta de itens, tá? Porque tá muito chato de farmar essa borboleta ancestral. Um bom lugar é aqui na igreja da praga, por exemplo. Você mata essas baratas aqui e tem uma chance, ó. Borboleta ancestral, mas é raro pra caramba, tá? Eu acho que se você aumentar bem a sua chance de descoberta, você consegue. Mas tem que repetir muitas vezes e tá sendo um farm meio cansativo, tá? Então, esse é um local pra você conseguir. Outro local que eu vou mostrar também, que se você já tiver com uma chance boa de descoberta de itens, de drop de itens, vai ser lá na parte de baixo. Aqui, né? No caso, na margem do lago da podridão. Vamos lá que eu vou mostrar. Então, você vem aqui pra margem do lago da podridão. Eu vou usar aqui um item pra ver se aumenta um pouquinho a nossa descoberta de itens, tá? É complicado. Aí, tem como você resetar sua build lá na Renala, né? Tem alguns itens. Depois eu vou fazer um vídeo aí no canal. Vai estar na nossa playlist. Como aumentar o drop de itens raros, tá? O chato é isso, né? Você tem que enfrentar eles aqui nesse lago da podridão, que já é um caos por si só, né? Já é complicado. Aí, esses sapinhos aqui, eles têm uma boa chance de drop, mas ainda assim, continua bastante raro. Aí, vocês veem, não dropou. Aí, eu repito o processo. Bom, meus amigos, como vocês podem ver, eu usei aqui o pé de ave em conserva prateada pra aumentar a minha chance de drop. E, agora, esse basilisco maldito dropou. Então, vocês veem que o status de descoberta é muito importante se você for farmar esses itens raros. Beleza? Então, vamos lá, ó. Matei aqui. Tá aí, borboleta ancestral. Mas, como eu falei, um item extremamente raro. Matei os três e somente um dropou. Mais uma vez aqui. Voltei aqui agora. Farmei novamente. Usei o item de descoberta. Tá aí, borboleta ancestral. Ou seja, meus amigos, se vocês quiserem farmar muito esse item, aumente bastante a sua descoberta, tá bom? Porque esse status de podridão escarlate, ele realmente tá bem apelão e, provavelmente, por isso, a From Software deixou o item da... O farm da borboleta ancestral dificultado, ok? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Usem essas duas áreas, as baratinhas lá da igreja, daquela igreja e, também, esses sapinhos chatos aqui. Então, é isso. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aí o seu like, um comentário também, para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Se você é novo no canal, convite para se inscrever. Dá uma olhada na nossa playlist de guias que tem muito mais vídeos lá, tá bom? E o nosso detonado também estão na descrição. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau.